O que é o Spoiler? Voltamos, mais uma semana sem o Izan. Mais uma semana de novidades. Cadê o Izan? Tá passando mal. Tá passando mal. Acho que foi o calor. É verdade, onde tava muito calor, hoje também ele falou, ah, vou ficar aqui bem de boa. Pois é, ficou meio sensibilizado. Estamos sem o Izan, então aqui a gente veio para trazer, mostrar as novidades de amanhã. Primeiro, uma que a gente não vai mostrar porque eu não fiz nenhum vídeo, é o evento Festival da Harmonia, que pra quem viu, acho que foi no ano passado, a gente lançou um bônus pra vários modos do jogo, várias quests, tem um conjunto do festival que vocês vão ganhar, tem XP bonificada, o que mais? Tem menor consumo de vigor, olha que legal. Tem mais uns acessórios muito legais, tem mais recompensa pra caramba. E é isso, mais informações amanhã na notícia e no fórum também. Lembrando que essa semana tem feriado, então, ó, legal pra vocês aproveitarem. Boa, aproveita. Aproveitarem que dá tempo. E o que a gente vai realmente mostrar, o que que é agora? É o conjunto Guarda Imperial. De Velder para eles. Olha que maravilha. Vai vir um reator próprio para a personagem, né, que já faltava esse conjunto pra ela. E aí, quem quiser, só comprar lá o reator do Guarda Imperial de Velder com a escultura, e aí tem a possibilidade de ganhar peças desse conjunto. Era um conjunto já guardado pela comunidade, a gente... Molado. ...como demorou pra trazer aqui, então... Aproveitem. Chegou, aproveitou. E aí, a gente tem também o acessório, os acessórios do Anjo Querubim. Isso. São três diferentes acessórios, é a asa, a faca e a auréola. Falei certo? A auréola. A auréola. Isso. São três acessórios diferentes, você pode comprar diretamente na loja. Também tem o pacote do Anjo Querubim que vem os três acessórios de uma vez só pra um preço bem legal. É isso aí, aproveitem. Isso. Dessa vez, conteúdo é só, né? Só conteúdo. Então, e a gente vai ter manutenção? Não. Não, não vai ter manutenção. Como tivemos semana passada, dessa vez os conteúdos estarão disponíveis na loja a partir da meia-noite de amanhã, horário de Brasília. Ó, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E mais tarde vai ter os detalhes no fórum e também na notícia e o Isan posta tudo no Facebook, tudo bonitinho pra vocês saberem o que chegou e o que não chegou. E entra lá no jogo que você mesmo vê. É, muito melhor. É isso, acho que tem mais alguma arrecada? O Isan que dá os recados, né? É, ele que dá os recados, né? Caramba, Isan. Droga. É, vai ter o party quinta-feira, vai ter sim. Vai, né, Mikael? Vai. Vai, Mikael falou que vai. Cinco horas, quinta-feira, aí com o pessoal da El Sword Players. É isso. Não percam. Não percam. E é isso, mano. É, fechou. Mas coisas é só pra nós aí no Facebook. É só. Falou. Falou, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.